Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? Os versos de hoje, Mateus capítulo 11, versos 28 a 30 Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma, porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve. Essas são palavras maravilhosas de Jesus para todos nós. Encontramos aqui três convites muito especiais de Jesus. Hoje eu quero falar para você do primeiro convite que Jesus faz. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nos dias de Jesus, existiam muitos religiosos, que além de não aceitarem os seus ensinos, desconsideravam as suas obras de amor e misericórdia, contestavam a sua messianidade, e rejeitavam completamente o seu ministério. Por que eles agiam dessa maneira? Simplesmente porque a religião que Jesus demonstrava, era uma religião voltada para as necessidades das pessoas, para o alívio das suas dores e dos seus sofrimentos. Era uma religião completamente diferente daquela que os religiosos impunham sobre as pessoas. A religião de Jesus era voltada completamente para satisfazer as necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas. Dessa forma, Jesus estava sempre acompanhado de uma multidão de pessoas. Embora no meio dessa multidão pudesse ter muitos curiosos, pessoas que só acompanhavam Jesus para comer pão e peixe, ou para ver um extraordinário milagre, a grande parte delas eram pessoas realmente necessitadas, cansadas e sobrecarregadas. Pessoas expostas a uma religião extremamente trabalhosa, sem sentido, onde a salvação só era possível através das obras. É por isso que quando Jesus diz àquelas pessoas, vinde a mim vós que está escansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei, elas deixavam tudo para ir a um encontro daquele que realmente trazia alívio, trazia paz e trazia esperança. Eu quero lhe fazer uma pergunta hoje. Onde você tem buscado encontrar alívio, paz e esperança? Todos nós carregamos em nossa vida pesados fardos emocionais, físicos e espirituais, fardos que nos têm abalado, entristecido e muitas vezes provocado em nós uma terrível vontade de desistir, ou mesmo de olhar para o céu e dizer, onde está Deus? Se hoje você está cansado e sobrecarregado, aceite o convite de Jesus. Ouça Ele dizer a você, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu quero dar alívio para você. Esse é o convite que Jesus faz para você hoje. A decisão é sua, aceitar ou rejeitar. Eu quero orar com você e eu quero orar por você, pedindo a Deus que lhe dê alívio para suas cargas físicas, emocionais, espirituais, sejam elas quais forem. E se você está com o seu fardo pesado hoje e deseja essa bênção de Deus na sua vida, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, a Tua Palavra nos diz que o Senhor tem o alívio para os nossos fardos. Que o Senhor nos convida para recebermos de graça a Tua graça e a Tua misericórdia. Que o Senhor nesse dia tome todos os nossos fardos, as nossas tristezas, as nossas ansiedades, as nossas dores, as nossas lágrimas. Que o Senhor tome tudo isso nas Tuas mãos. E que o Senhor traga para nós o alívio que tanto precisamos, que tanto necessitamos. Que possamos aceitar o Teu convite. Que possamos correr para os Teus braços de amor e de misericórdia. E que seja esse um dia de grandes bênçãos, de vitórias e de alegrias em nossa vida. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que bom que você está aí conosco hoje. Se você quer que a gente ore pelas suas necessidades. Se você quer que a gente interceda por você e pela sua família. Então deixe aí nos comentários esse vídeo. As suas necessidades. E nós vamos ter o maior prazer em orar por você. E se você se sente abençoado com esses vídeos. Não se esqueça. Compartilhe-os com seus amigos, com seus familiares. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. No Youtube Igreja Unaspe EC. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E até o nosso próximo encontro. Se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.